E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo e desta vez quero mostrar como que você pode fazer para pegar o seu informe de rendimentos do Banco Inter. Então, logado na sua tela inicial, que é essa tela que vocês entram aqui do seu aplicativo do Banco Inter, você vai procurar do lado direito na parte superior, onde tem esses três pontinhos, né? Esses três pontinhos do lado direito, vai abrir uma opção na parte inferior e você logo vai encontrar a opção Meu Cadastro e Limites. Eles mudaram aqui um pouco e desta vez basta você descer. Então, enquanto você desce, basta procurar a opção Informe de Rendimento. Se for a primeira vez que você acessou, vai aparecer uma opção explicando aí como que você pode fazer para declarar e tudo mais, mas só seguir em frente e entrar nessa tela. Nesse local, gere seu demonstrativo, escolha o ano base para cálculo. Se você não está devendo nenhum informe de rendimentos e é desse ano mesmo, de 2022, que você precisa, basta você deixar aqui 2022. Ou, basta você clicar na setinha e escolher algum dos outros anos anteriores. Então, só marcar a opção que você quer para poder escolher aqui. Embaixo, IRPF 2022. Este demonstrativo inclui Conta Corrente, Renda Fixa, Renda Variável. Eu vou colocar aqui nessa opção Gerar Demonstrativo. Ao fazer isso, vai subir uma opção onde que eu posso escolher Download do Arquivo, Receber por E-mail, Compartilhar. Eu quase sempre estou compartilhando direto no grupo do WhatsApp que eu tenho, porque fica mais fácil para eu poder visualizar e ver caso eu esqueça alguma coisa ou queira pegar ele depois. Mas, também eu posso enviar por e-mail que também fica a mesma coisa, fica fácil de pegar. Mas, eu vou compartilhar via WhatsApp novamente. Nesse local, basta eu clicar aqui em WhatsApp e compartilhar no grupo que eu tenho privado comigo mesmo, para poder pegar esse informe e depois baixar no meu computador e deixar separado nas pastas, além de deixar na pasta que eu quero. Nesse local, eu já estou enviando para o meu grupo do WhatsApp, basta eu clicar em Enviar. Desse jeito, o informe fica lá no meu WhatsApp e, na hora que eu precisar olhar qualquer coisa, basta eu pegar o informe diretamente no grupo que eu tenho separado comigo mesmo. Bem simples você pegar o informe de rendimentos do Banco Inter e, dessa maneira, você consegue fazer a sua declaração. Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!